salve salve muito bom dia muito boa tarde boa noite estamos aqui com mais um joguinho bacana Turok Evolution esse Turok vai ser em homenagem ao nosso grande amigo Mark o canal Respirando Games Mark Lover Gamer Mestre Mark enfim entre todos os outros canais que hoje lançamos esse vídeo em 2022 12 de agosto de 2022 é aniversário do nosso grande amigo Mark então não vou fazer nada melhor do que um vídeozinho para comemorar e ele costuma jogar o Turok do Nintendo 64 mas contudo entretanto porém eu não sou o detentor de 64 e o emulador de 64 é meio bugado no meu celular e eu não tenho tempo para gravar no computador então o que eu vou fazer vou fazer uma jogatina do Turok possível que é o Turok do Game Boy Advance certo espero que vocês curtam o jogo espero que vocês passem no canal do nosso grande brother Mark aqui para dar aquela moralizada no canal dele tem muita 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 coisa bacana então cheio de papo vamos lá new game vamos lá aqui o Turok vamos com o carinha mais indígena ali vai de machadinho The Lost Lands as terras perdidas estão em perigo olha rapaz desenhado bacana muitas armas desconhecidas muitos monstros e bestas mecânicas apareceram de outro mundo estão tentando destruir nos destruir não sei o que quer dizer isso uma revolução armada vamos ser transportados para o mundo perdido e treta com os bichos e treta com os bichos é isso aí ó encontro e derrote como que é? Bruckner e todos os confederados bora vamos lá então área 1 The Battlefields GO! olha aí rapaz go to the battlefront eliminate Bruckner LR mudou a arma beleza vamos ver olha ele é em duas pessoas em duas pessoas ele é 2D olha ali rapaz sem querer olha ali tem que vir para trocar de arma não não sem querer eu acelere olha essa arma aqui é infinita haha que massa eu acho que logo eu vou morrer porque ai porque eu 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 sei querer ai tem também uns danos desnecessários nossa me acertou a granada ainda caraca não pode morrer ah tá então não pode morrer não tem que ver é isso aí apesar de igual a fugindo eu estou agarrando sim Caraca, que legal esse vídeo, ah, caramba, que legal, olha ali, agora vocês estão ferrando. Ah, moleque, agora vocês estão ferrando ali. Só tem duas opções, eita, olha ali, rapaz, estou pensando aqui, eu estou tentando enroçar, oh, rapaz, oh, curtiu o joguinho, ele é 2D e tal, mas é muito bacana, vamos abrir uma machadinha, aqui, rapaz, na ignorância. Ah, rapaz, eu pensava aqui, foi uma mistura de Nightwolf com o Hill, aqui a gente mata dinossauro na machadada, rapaz, eu pensava aqui, ah, está doido, caraca, eu curtiu o joguinho, foi do Mark, viu, vou fazer um especial para o nosso amigo Mark, descobri um joguinho bem bacana, rapaz, Turok Advance, ou Evolution, sei lá, qual é Turok, do Game Boy Advance, muito bacana, cara. Ó, recomendo, ó, é levinho, e flui tranquilo aqui nos simulators. Espera aí. Esse aqui tem quantidade de tiros, eu tenho que cuidar. Ah, tem alguma coisa ali pra eu pegar, mas eu não... Não consigo, eu sou muito baixinho. Ai! Vamos ver se eu consigo pegar a distância. Ah! Dinossauro! Ah! Me matou, maldito! Não! Fui brinquei com o dinossauro e morri. Sei que eu volto pra eles isso. Ah! Drag! Vamos lá, vamos de novo. Agora a gente já está familiarizado com as bugagens. Cara, ele dá um arzinho, se você reparar, até pelo jeito de morrer e atirar e tudo mais. Ele dá uns ar de Metal Slug, né? Ele tem cara de ser um beat up pelo design do personagem. Mas ele também tem cara de Metal Slug. Gasta que eu sou obrigado a gastar. Ah! Minha Fobê! Ah! Essa parte que eu gosto de tomar xadinho. Vem, vem, vem! Só vem, só vem! Só vem, só vem! Ah, moleque! Eita! Minha granada vem gordinha porque vai estourar. Aí! Vamos dar muita chance. É bom que eu vou agonizar com o nosso infinito. Só sobe. Vai, tiozinho! Uhul! Ah, caramba! Ah, caramba! Meu Deus do céu! Sobrou só um risquinho. Eu vou morrer de novo. 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 Não! Não! Eu vou morrer de novo. Não! Eu vou morrer de novo. Não! Caraca! Não dá para morrer, rapaz! Meio que eles fazem um jogo que não dá para morrer. Ah, tá! Tem um pouquinho que nem louco agora, rapaz! O pior é que eu tenho perdido aqui porque a gente tem... Ai! Pera lá! Lembrando, pessoal, quem puder deixar aquele likezinho no vídeo e além de tudo, confere na descrição. Vai ter os links dos canais do nosso amigo Mark. Esperando o Games Mark TV. Ai! Vamos dar uma força para o nosso amigo Mark, que está fazendo 64 anos rapazes. Não parece. Se for olhar... Ah, não! Apertei! Ah, pera aí! Apertei um botão! Esse botão aqui é save state, né? Ah, rapaz! Tinha um save state aqui no lugarzinho e nem sabia. Caralho! Aí! Eu estava no final! Corre, corre, corre! Aí, rapaz! Sem querer eu tinha salvo aqui um save state e nem sabia. Ah, moleque! Agora descobri um botão tipo F5 do... Ah, sem querer! Está pensando o quê? Aí! Ali, rapaz! Me deu um tiro nos calcanhar! Está pensando o quê? Agora descobri que eu tenho save state e nunca me vou passar. Apesar que o Mark, rapaz! O Mark não gosta de save state! Vou dizer assim, você... Eu espero ser um Nutella! Você é vergonha da profissão! Você é vergonha da profissão jogando com save state! Meu Deus! Parece que eu sou vergonha da profissão porque eu sou ruim mesmo! Eita, poma! Vamos de novo! Agora vai! Ah! Peraí! Vamos de novo! Ah! Peraí! Ah, rapaz! Estou morrendo sempre na mesma parte! Deixar de ser burro! Não seja burro! Chapulho! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, meu nome farpado está me dando dano, sério! Eita! Já estou falando, rapaz! Isso aqui é metade Metal Slug, a outra metade é Cadillacs dinossauros! O que que é isso, rapaz? O bagulho estava pulando aí, querendo me acertar, rapaz! Você está medo! Vai! Vamos de metrador! Ah! Eu morri! Vamos lá, machado! Caraca! Segunda fase está difícil! Ah, meu Deus do céu! Está complicado o bagulho! Ah, meu! Que dinossauro! Matador! Está só me matando! Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos de novo! Cuidado, viu? A gente vai... É como diziam... É aquele velho ditado... Descaldado eu te direi quem é essa! Aparece! Só vem, mamile! Só vem! Aaaah! Eu fui junto desse dinossaur! Eu sei o misericê-te de praxe do dinossauru, palha! Hahahaha! Não estou errando o barulho do bicho Ah, vocês estão ferrados na minha Ah, vindo, vindo, vindo Não! O que eu fiz? O que eu estou errado viu? Bem feito Quer brincar viu Vamos tocar Vamos pegar as arminhas que a gente tem munição infinita Olha ali, os bichos são spawnados no meio do mapa Aí, boa Será que a gente está quase para morrer mesmo? Acabou a munição Vamos meter bala então Acabou o foguinho, acabou o foguinho Sai de perto de mim Sai de perto de mim rapaz Os caras são muito violentos O que é aquilo? Morre capiroto Morre capiroto Morre capiroto Agora ferrou Ah, faz isso Aí, aí rapaz Consegui você passar Ó Level TAL7 Isso aí que é o password? Caraca rapaz, muito legal Thresh the text Destroy all That move info Beleza, é para destruir os tanques Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer nesses últimos Últimos instantes Vocês Não esqueçam pessoal O intuito O intuito dessa Gameplay Nossa O intuito dessa gameplay É ajudar nosso amigo Mark Não é ajudar né, ele não está nesse estado de ajuda Mas é que É aqui em homenagem a ele né Então vamos dar aquela força Vamos passar no canal do Mark Tem vários canais do Mark Aliás, para a gente passar Vamos destruir o tanque Ai E vamos deixar o like lá É esquecendo todos os canais do Mark Quando digo todos, é todos que vocês acharem Porque realmente ele tem muito canal Então pessoal Ai O Mark tem canal O Mark Aliver Gamer Tem o Respirando Games Tem também, deixa eu ver o que ele vai ter mais Tem o O canal de reviews de produtos Tem Frases do Viver Tem a história e a origem dos games A história e a origem de tudo Tem muito conteúdo bacana pessoal O Mark sim, ele pode ser sem sombra de dúvidas Ele é um criador de conteúdo Caraca Ali o Ben 10 Gigantossauro ali Não morre? Ah moleque doido Aqui é Turoki rapaz É o Advance mas é Turoki Cara esse Turoki Advance Me surpreendeu É muito bacaninha cara Eu não sabia Eu pesquisei porque eu tava procurando uma Uma alternativa de Turoki Porque o meu emulador de 64 Não tá funcionando direito aqui no No celular E realmente eu não tô com tempo Útil, hábil pra fazer um gameplay de qualidade No computador agora Então a gente vai brincando aqui no celular E descobrimos Turoki Advance que é muito bacana rapaz Olha, se eu tivesse Se eu soubesse Que era tão legal Eu teria feito série dele antes É, morrer de novo Beleza pessoal, essa aqui foi minha humilde demonstração Vou jogando e vou falando Do Turoki Evolution Do Game Boy Advance Antes de mais nada Agradeço a todo mundo que acompanha o videozinho até aqui E já vou lembrando pessoal Não deixe de se inscrever nos canais do Mark E confiram os canais desse grande parceiro aqui do canal Esse é um mito rapaz O Master Mark Ele ajuda muito a galera E também faz um conteúdo muito top Nossa, ele é o meu sensei No Zelda Ocarina of Time Aliás, eu tô levando várias jogatinas Porque eu só joguei até agora por causa dele Eu não conseguia jogar Não consigo, aliás, jogar sem ele Eu acho que nem o Turoki sem ele Porque eu tô morrendo direto aqui no Turoki Evolution do Game Boy Advance Se inscreva pessoal também aqui no canal Do Retroganes BR3.0 se você não é inscrito Se inscreva no canal Braseiro Também se você não é inscrito Se inscreva no Aula do História da Web Se você não é inscrito Se inscreva também no Tudo Bine seus vídeos O canal com vários recursos Tem curva keys, botões de like Inscreva-se e tudo mais E principalmente um grande abraço Para o nosso amigo Mark Já falei demais pessoal E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí